Separei o role, quem sabe a gente se esparve algum role Situações que só o tempo pode resolver Só falar de nós, mas... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Faz a porra! Olha o fé, mata esse cara no track, mata esse cara no track Então vai, faz a porra! Olha o flash, mata esse cara no track, mata esse cara no track Se ouviu o grito dos caras, a gajota já pegou rabisco É o flash, fique DJ, gasta Master Flash, cê vai ficar em risco Eu gaguejei, tá tudo bem, é pela minha cultura Só que não adianta, cê é corcunda, vou endireitar a sua postura Seu hip hop é muito ruim, da massa clã, eu não me inspiro Só cê é da massa clã, vamos pro Milan, Sam, cê tá Ciro? Ae, cê tem que ver o que faz, só que você não é original Vou mostrar pra esse cara que ele não representa em cada vocal Até porque, a gajota mano com um like que é metálico A sua fonte não é Juventus, cê não é um negrito itálico Ei, 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 ei ei, ei, ei Ele quer falar que eu sou surfunda, pode pá você é infame Só que já deu a sua hora, porque seu relógio é de Notre Dame Essa daqui você entendeu? Então agora mano, deixa eu falar Sinceramente meu truta fica aí perto que agora eu vou te acabar Você quer falar de Juventus, pode pá, não se ilude Mas só que o seu tempo já passou, a sua fonte não é da juventude Mano, agora você ficou pra trás, tá ligado que eu causei teu fim Então agora você pode ter certeza que eu faço que é bem assim Mano, você é o HJ, deixa eu agora explicar na pronta É claro que ele é o HJ, eu abri o rio e sou a derrota E aí, GD? E aí, família, dá uma atenção no beat aí, mano, de verdade, caralho Pelo amor de Deus, aí família, tem que cuidar as rimas, certo? Vamos por ordem de rima daquele formato Todos os caras lá vão decidir que vai dar uma atenção monstra Aí, quem gostou das rimas do HJ faz muito barulho Diferentemente, quem gostou das rimas do Rian faz muito barulho Rian a zero, certo família, nitidamente, tudo que vai? Volta! Ô rapaziada, na moral, mano, ó Tem gente na roda, parça, fazendo barulho, tio Mano, é o tamanho do calçadão, é só dar um jet, pai Quem tá aqui é fazer batalha, mano Na moral, tio, é terça-feira, caralho Você quer ficar em casa, fica assistindo Netflix, porra E aí, GD? Netflix, papai Não tem essa série, não Ainda Mata esse cara no tré Parou, caralho Parou, caralho Começava aí Mata esse cara no tré 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 Essa daqui você entendeu, tá ligado, deixa eu te falar Sinceramente meu tuta, você tá ligado que agora deixa eu te explicar Eu falei de avião, vai ter certeza, deixa eu explicar Mano, agora nem se vai fumando, tá ligado, isso eu vou te acabar Eu falei até de avião, mas então agora, então olha só Mas quem disse que você tá voando alto, você não é chefe, é avião do lojó Mano, você tá ligado assim, ah, agora eu vou ser esperto E pode ter certeza, tu não é um MC completo, mano Hoje cê ficou no chão E em questão de rima, fica esperto, eu disse nem improvisação Se fosse em terra, caminhão, maloqueiro, pegava a rabeira Já que avião é da FAB, hoje vai cair sua carreira Aê, já começa o mano desse jeito H.J. te mostrando que aqui tem o efeito Você não é bumbum, tancã, até a ideia é precária Celular é mó da avião, ria, cê tá fora de área Não fala da minha peita, agora é minha vez Abençoado por Deus, cê já leu o Salmo 23? Aê, cê tem que ver com o poder de quebrada É sim, H.J. é entre a cruz e a espada Não pega nada, que cê é o moleque Não sacaram do negrito itálico porque é da Itália Mas H.J. é a Real Black Aê, família, por hora de rima, certo? Com vontade pra um só Quem gostou das rimas do raio faz muito barulho Ooooooooh Ooooooh Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do H.J. Ooooooh E quem que é terceiro round muito louco grita o quê? Sangue Quem começa? H.J. começa, salta o beat Põe no meu bolso aqui Olha o GB lá Olha o GB lá Olha o GB, não tem voz nem aqui Todo mundo ama Eita, caralho Eita, desgrama Caralho e soldados e todo mundo ama Eita, caralho Eita, desgrama Pique Nordeste H.J. escutou desde criança É que eu ri com a faca Então você, mano, fica com a fala mansa Que é chupa um grosso, você não entende Isso daqui, mano, que é muita treta É muita xé e é muita fé Cê nunca viu uma calzinha preta O cara quer nem me soltar O papo tá ligado que eu deixo te falar Sinceramente, meu truta Fica a respeito que eu vou te matar Falou de calcinha preta, você tá ligado? Deixa eu agora aqui Eu sou sagaz, é que o ano é novo A calcinha é branca porque eu peço paz Ele presta paz Na verdade, não é rasteiro Na verdade, ele é réveillon Passa em branco o ano inteiro Cê não entende que a da J com certeza manteve a postura No quadro mesmo eu te deixei em branco Agora cê conhece um pouco de matéria escura? Conhece um pouquinho de matéria escura Deixa eu esticar uma fita Então fiquei esperto que tu tá ligado que minha te irrita Mas, meu mano, olha a cor da minha pele Fica esperto aqui nessa treta Então a matéria é escura e eu te matei Vá, Guns N' Roses Agora você escutou as balas? System off e down Demorou se assemelhe Só que eu sou diferente Eu dou um off no sistema dele Agora é só que você entendeu? Você tá ligado versus improvisado Eu dei um off no seu sistema Eu não tenho off porque eu funciono até desligado Deu um off no meu sistema Só que dei um pro CD O meu vlog é HJ idiota Não é HP Mano, na verdade ia estourar o champanhe Meu sistema é nervoso Se você só passa nervoso pra só placar mãe Ele não é o HP Mas você tá ligado agora na disciplina Só que desculpa Tá te faltando, mano Então, por favor, recupera sua rima Essa daqui você entendeu? Mas você tá ligado agora Você nunca mandou bem Na batida você é HP Por isso que hoje eu acabei na sua vida Muito barulho pra batalha, família! O GB o biriri travou lá Caiu o mochila Não, não tem a paella Aê! Vamos pro hora de rima, certo? Mas vamos esperar o vídeo acabar E aí, GB? E aí, GB? E aí, GB? Aê! O biriri travou, mano O que é, família? O biriri travou, mano Aê! Pro hora de rima terceiro Pra um só Mas com muita vontade Certo, família? Quem gostou das rimas com a gajota Faz muito barulho Uou! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Rian Uou! Pra confirmar Hj! Uou! Rian Uou! Hj! Próxima fase